Oi, pessoal. Então, eu estou aqui no Ayrton Senna e um lugar que já era bom vai ficar melhor ainda. Essa reforma que a gente está fazendo já tem algum tempo, são etapas. E agora nós vamos entrar com uma etapa nova, porque até então foi recuperação de tudo que a gente tinha. Agora nós vamos entrar num negócio que é super bacana para as nossas crianças, capital da primeira infância, que são as fontes interativas nesse lugar quente como a gente vive, nada como água para que as crianças possam se divertir. Vai ter novo playground, vai ter academia ao ar livre, a pista de skate vai virar em modos profissionais, vamos recuperar da forma correta também a biciclose, ou seja, nós vamos ter ainda mais o que oferecer para as pessoas que vivem aqui nessa capital tão linda que é Boa Vista. Então, essas são as novidades e a previsão de emprega é até abril do ano que vem. Tomara que dê certo de fechar na data certa, caso contrário, demora um pouquinho mais ou quem sabe um pouquinho antes. Mas o presente de final de ano está aí, é presente de Natal para Boa Vista. Tchau!